Música Sua empresa contábil está adaptada ao mundo digital? Para debater este tema, empresários contábeis se reuniram no 5º Encontro Estadual das Empresas de Serviços do Mato Grosso do Sul, uma realização do Sescom. Música Capacitar hoje é primordial e o tema do evento é muito pertinente porque na mudança do mundo digital que a gente vem tendo já há vários anos, é imprescindível que a gente debata, que a gente estude, que a gente se capacite cada dia mais acerca dessas mudanças e a gente vai fazer isso assim em momentos como este. O Contabilidade na TV tem o apoio educacional da SCI Sistemas Contábeis e da MG com Técnica Consultoria e Contabilidade. Mais informações acesse o nosso blog. Até a próxima edição. Tchau! Tchau!